O mundo todo está se voltando para a Índia em busca de bem-estar interior. Nós devemos levar isso ao acesso de nossas forças, que nossos soldados e nossos oficiais devem ter a melhor capacidade de manejar a mente e a interioridade deles. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Qual é a base para um ser passar de um nascimento para o outro? O que leva uma pessoa de uma vida para a outra? Agora, se você precisa entender isso, você deve ter algum entendimento sobre a mecânica de quem você é. Estou falando da mecânica de como o ser humano é criado. Veja, quando você diz que sou um ser humano, a periferia mais externa é o corpo físico. No Yoga, vemos tudo como corpo, porque é mais fácil para você entender dessa maneira. Então, vemos o corpo como cinco dimensões, ou cinco camadas. O corpo físico é conhecido como Anamaykosha. Anamaykosha significa... Ana significa comida. Este é o corpo de comida. O próximo é chamado Manamaykosha, o que significa que é o corpo mental. O terceiro é chamado Pranamaykosha, que significa o corpo energético. Corpo físico, corpo mental, corpo energético. Todas essas três dimensões são físicas. Elas são a existência física. O corpo físico é muito grosseiro. O corpo mental é mais sutil. O corpo energético ainda é mais sutil, mas todos esses três são físicos. É como se a lâmpada é física, você pode ver isso. A eletricidade por trás também é física, não é? O fio que se conecta também é físico. Os elétrons que fluem através do fio também são existência física. Da mesma forma, corpo físico, corpo mental, corpo prânico, são todos dimensões físicas da vida. Essa dimensão física da vida, em todas essas três dimensões, carrega as impressões do karma. No corpo está impresso, na mente está impresso, e na energia está impressa. Essas impressões kármicas, ou a estrutura kármica, são o que as mantém unidas. Karma é o cimento, que mantém você no corpo físico. O karma é a escravidão. Ao mesmo tempo, é apenas por causa do material kármico, você pode se manter no corpo e estar aqui. É aqui que a espiritualidade parece difícil, porque se você tentar removê-lo, não funciona. Se você tentar somá-lo, não funciona. Você precisa apenas estar lá. Se você apenas está lá, é um momento. Agora, as próximas duas dimensões são chamadas Vignana Maikosha e Ananda Maikosha. Vignana Maikosha é não físico, mas relacionado ao físico. É como um estado transitório. A Ananda Maikosha é completamente não físico. Então, Vignana Maikosha e Ananda Maikosha significa que é o corpo de bem-aventurança. Existe um corpo de bem-aventurança internamente, o qual é 100% não físico. Não tem forma própria. Somente se o corpo energético, o corpo mental e o corpo físico estiverem bem formados, ele pode manter o corpo de bem-aventurança bem formado. Se essas coisas forem removidas, o corpo de bem-aventurança se tornará uma parte do cosmos. Portanto, o que você está chamando de Atman, ou de alma, é uma ficção, na verdade. No sentido de que as pessoas estão descrevendo uma certa limitação do não físico como alma. Mas o corpo, para a alma, ainda é seu karma. Se a estrutura kármica for completamente desmantelada, não há alma. Tudo se funde em todo o resto. O que é chamado de Mahasamadhi, ou Mahaparinirvana, é exatamente isso. Que você compreende lentamente onde estão as chaves e desmantela a estrutura kármica. Para que você, verdadeiramente, não exista mais. Quando alguém morre, dizemos que essa pessoa não existe mais. Isso não é verdade. Essa pessoa não é mais da maneira como você a conhece, mas elas ainda, de fato, existem. Agora, se você desmontar a estrutura kármica 100%, então, você se fundirá com a existência. Isso é o que é chamado de Mukti, Mahasamadhi. Na tradição hindu é referido como Mukti. Na tradição yogi é referido como Mahasamadhi. No caminho budista é chamado de Mahaparinirvana. Geralmente, em inglês, estamos dizendo libertação. Libertação significa libertar-se do próprio processo da vida, nascimento e morte. Libertação significa libertar-se das estruturas básicas do corpo e da mente. E por tudo isso, a estrutura kármica é a corda que mantém essas coisas unidas. Então, quando uma pessoa morre, obviamente, o corpo físico é algo que você tomou emprestado da terra. Esse corpo é apenas terra, não é? Você compreende? Esse corpo físico é apenas um pedaço de terra que, nesse momento, está se contorneando em torno disso. Mas você tem que pagar de volta, átomo por átomo, não há juros. Mas você tem que pagar cada átomo. você não terá permissão de carregar um único átomo desse planeta. Ninguém o conseguiu. O corpo físico desmoronará. O corpo mental e o corpo prânico, dependendo da força do seu karma, continuam. Se a estrutura kármica é muito intensa e inacabada, então, ela tem que terminar. se o karma se enfraqueceu porque seguiu seu curso, então, ele facilmente encontra outro corpo. Se for necessário encontrar outro corpo, a intensidade dessa estrutura deve diminuir, deve se tornar passiva. Se é muito intenso, não consegue encontrar, tem que ficar suspenso. é isso que você está se referindo como fantasmas. Alguém está morto, sua estrutura kármica ainda é intensa porque ainda não acabou. Agora, ele precisa de muito mais tempo para encontrar outro corpo, ele ainda existe. E, quanto mais intensa é sua estrutura kármica, mais visível ele se torna, ou mais experimentalmente disponível para as pessoas. existem inúmeros seres assim ao seu redor, caso você saiba ou não. Mas a maioria deles você não sentirá porque o karma deles é dissipado. Eles estão esperando por mais dissipação antes de encontrar outro corpo. Mas se o karma deles é muito intenso, é por isso que eles disseram a você, na tradição, se alguém morre de maneira não natural, por acidente, ou por suicídio, ou de alguma outra maneira, eles se tornam fantasmas. Não é assim. todo mundo se torna. É só que eles são mais experienciáveis. Eles estão mais disponíveis à sua experiência porque possuem estruturas kármicas mais intensas. Então as pessoas podem experienciá-los um pouco mais do que outros seres que morrem de velhice. Se alguém completar seu karma designado para essa vida, ele vai morrer simplesmente assim, sem doença, sem acidente, sem ferimentos. quando alguém morre simplesmente assim, essa pessoa pode encontrar outro corpo em poucas horas. É por isso que nessa tradição eles sempre diziam que se alguém completa sua vida e morre pacificamente, é a melhor maneira de morrer porque ele não precisa ficar por perto. Imediatamente, continua. Agora, quando você percorre o caminho espiritual, o objetivo final de todo buscador espiritual é que ele quer interromper todo esse processo. Ou, caso contrário, para usar uma analogia, podemos dizer o que você chama de minha alma agora é como uma bolha. a periferia externa da bolha é sua estrutura kármica. Por dentro, há ar. Suponha que você sopre a bolha, explode a bolha, onde está o ar? Onde está o seu ar? Não existe essa coisa de o seu ar. Tornou-se parte do todo. Então, o que você chama de alma é fictício porque não existe sua alma, minha alma e a alma de outra pessoa. No momento, esse ilimitado está contido na estrutura kármica limitada. Então, isso faz você acreditar como se esta fosse uma entidade separada. Se você remover as chaves que mantêm a estrutura kármica, ela simplesmente entra em colapso. Então, essa pós-vida, próximo nascimento, não acredite em todo esse absurdo. Mas, agora mesmo, se você se sentar aqui e apenas fechar seus olhos, você pode ver claramente que você é mais do que esse corpo, não é? Geralmente, é categorizado em quatro partes. Um é o karma prarabda, o outro é o karma santita. Sanchi? Ah, grande facto. Então, prarabda é o karma atribuído para uma vida? esse prarabda determinará o seu tempo de vida? Se eu dissolver o seu prarabda hoje, você pode morrer amanhã de manhã. Você pode ser perfeitamente saudável, mas morrerá amanhã de manhã. porque seu software se foi. Não existe essa coisa para esse corpo. De repente, você pode ficar quieto num estado absolutamente belo durante algum tempo e puff. Então, nunca tocaremos o prarabda. Estamos tocando o sanchi. Existe um armazém de karma que não entra em jogo nesta vida, que nunca entra em jogo nesta vida. não é sobre isso, mas ele lhe dá substância. Então, se desfizermos o santita, ele é um grande armazém, não é um simples armazém, é um armazém muito complexo. Se ele começar a se desfazer, então você descobrirá que nada mudou em sua vida. Mas é como uma espécie de transparência a natureza opaca de sua existência se reduz, mas não há transformação em você, tudo continua igual, você é a mesma pessoa, você se pergunta que diabos está acontecendo, isso é realmente um processo espiritual, isso é tudo um sonho. Você ainda é o mesmo, tem os mesmos problemas, tudo está igual, mas há uma percepção de uma translucidez no corpo, parece um pouco como se o corpo tivesse pequenos buracos, você começa a se sentir como uma peneira, não como uma coisa sólida. Então, isso pode levar algum tempo, porque esse é um grande armazém. Estou dizendo isso porque sempre que você faz um sadhana espiritual, você espera um resultado e muitos de vocês estão tentando criar um resultado. Jamais tente criar um resultado. Se você tentar criar um resultado, ele será inventado e não durará. Veja bem, alguém lhe diz, seja amoroso. Durante três dias, você age de um jeito amoroso e todas as suas frustrações se acumulam. Todo mundo se sente estranho com o seu amor e suas frustrações se acumulam e um dia você vai esfarelar igual a um biscoito. Isso nunca aconteceu? Depois de um período de muito amor, isso não aconteceu? Porque você está tentando ser algo sem mudar a base de quem você é. cerca de 98% da sua mente são inconscientes. Isso é o Santita. Ele nunca entra em ação, mas está sempre presente, influenciando tudo. Portanto, não estamos buscando por nenhuma transformação rápida. Amanhã você sairá daqui com o coração sangrando ou algo assim. Eu não estou interessado nisso. é a substância interna que é lentamente retirada e com a externa você joga o jogo. Qual é o problema? Você já viu alguma vez os cupins comendo a madeira por dentro? Só sobra camada de tinta, você vai lá e toca, puf. Então a intenção é fazer você dessa maneira? Restou apenas uma camada de tinta e a parte interna desapareceu. Em algum momento quando o fim estiver chegando se você tocar e ver, puf, não há substância em seu interior? Tudo bem se for assim? Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya